Olá, cambas da TV Juvial, a televisão mais jovem do país e ouvintes da Rádio Escola. O vosso programa Microfone na Rua já está no ar. Será que você sabe o que é um pedestre? Não sabe? Então, bora lá saber! O senhor sabe o que é um pedestre? Um pedestre? Claro! Nunca ouvi! Não, é uma expressão nova pra mim! Oh my god! Oh my god! Não é tudo, nós soubemos! É verdade! Não tinha mais essa palavra ainda! Faz que? Não tem noção dessa, dessa, dessa frase! A situação tá mala! O que é um pedestre? Tá em direita! Eu acho que sim, o que você acha? Não, eu não quero gravar o negócio! O mal nem tá em direita! Não, eu não quero gravar! Não, eu não quero gravar! Eu não quero gravar! O que é um o que? Pedestre! Será que é alguém que perdeu algo? Ou será que é um ajudante de pedreiro? Como é que se chama? Adelino Matambayanga! O que significa? Adelino Matambayanga! O que que significa Matambayanga? Matamba é... Matamba Mayanga! Matamba é o nome que representa a geração da minha mãe! Porque eles proveniram de uma descendência do nosso rei... Eu sou o gu rankings que... Agora eu nem gosto de ser o samba! Essa senhora! Dinha�IVE é a Ginga, a Ginga não eu não há bomba, nem um gingo não! Como é que é? Neto ou bisneto do, reis, da, e-ranha em Ginga! Oh my god! Uuuuh! Um pedestre... Não, eu sei, mas eu esqueci. Ah, eu não quero falar. O que eu quero falar é... Não, não sei. O teu amigo já fugiu. Te deixou no show. Dei, mano. É, pedrestei. É o quê? Pedrestei. Fugiu. Jovem. Jovem. Isaac, acorda, acorda, acorda. A situação está mal. Sou o Merito Fernando Ferreira. É menina, é um nome artístico. Ok, então é músico. Sou músico, exatamente. De que estilo? É para rap, rap. Podia soltar aí umas barras falando da TV Juvial e o programa Microfone na Rua. Exatamente. Estou aqui com o microfone na rua e eu desejo tudo bem, conforme que eles tenham sido. São os grandes homens. Os homens é que têm dado desenvolvimento no nosso país. E é daqui que a gente teremos um bom desenvolvimento porque é com eles que a gente devemos acreditar. E eu acredito que a Angola vai vencer para sempre. Conforme temos sido. Vamos continuar a trabalhar. Isso é o que dignifica. Então, viva Angola. Agora, para terminar, TV Juvial Linha Jovem. TV Juvial Linha Jovem. Para terminar, mora. Ok, TV Ju... TV Juvial Linha Jovem. Bateu. Linha Jovem. Vamos tentar lhe dar um ou dois valores. Como é que te vem à mente, por exemplo, quando você ouve esta palavra, pedestre? Tipo, é um indivíduo que transporta deficiência física. Papá, vai falecer você! Uma pessoa frustrada é um indivíduo. É o quê? Uma desgraça. Algo horrível. Na verdade, pedestre é toda pessoa que circula à pé. Caminhando ou correndo. Podemos ter alguém que anda à pé? Glória a Deus. Como é que chama você? Ciso. Ciso. Miguel, explica só ao Ciso o que é um pedestre. Pedestre é a pessoa que está a andar a pé, assim como você, está caminhando nesse passeio, e aí é um pedestre. Olha, eu por acaso sabia, mas eu estou sempre a aprender. Gosto de aprender. E agora, o que é um pedestre? É a pessoa que está sempre a andar a pé. Obrigado, mano. É só isso, mais um ensinamento para hoje. Pedestre é toda pessoa que circula à pé, correndo ou caminhando. Ok, tá bom. É mais um aprendizado. Bravo! Agora explica, partilhas o conhecimento com teu colega aqui. Sim. Pedestre são essas pessoas que estão a passar aqui na rua. Você é um pedestre. Tá bom, sim senhora. Pedestre ou ainda peão, é nada mais nada menos do que uma pessoa que viaja a pé, seja andando ou correndo. E aí E aí E aí E aí E aí E